Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, pacos, em geral, né? Sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse vídeo aqui é um vídeo de sessão especial de anime de domingo, e é um filme da vez. É o ponta final da tríade, ou do triângulo, ou da pirâmide que eu tô montando, que é a trilogia também. E é o Fat Stay Night, The Movie, Heaven's Fill, Persage Flowers, Persage Flowers. Tá em inglês, metade em inglês, não, é tudo em inglês o título mesmo. E esse filme aqui, ele é o mais recente dos três, né, de 2017. O primeiro da tríade que eu peguei é Berserker, que foi lançado em 2012, o primeiro filme. O segundo é Kizumonogatari, que foi lançado em 2006. E esse aqui é de 2017, o primeiro filme de Fat Stay. Esse filme é que ele adapta um dos fins que Fat Stay é uma erogê. Só que é uma erogê com a maioria dos erogês, ou maioria não, um certo segmento de erogê, ele tem história. E a história, ela expressa a preponderância da erogê. É como se fosse um livro que por acaso é adulto, porque tem cenas sexuais. É o mínimo, assim, é tipo 10, 5% da novel, da novel ou da erogê, que é de fato explicitamente erótica. Então, Fat Stay, ele tem um plot gigantesco. É um... é de fato uma franquia. É uma franquia com um grande... uma grande densidade de cenário. E com grandes... enfim, história de personagem, desenvolvimentos dos mais diversos. Então, Fat Stay, ele é de fato uma franquia muito interessante. Logicamente que no anime, ele não é o erogê. Ele pega só a parte de conteúdo mesmo, não a parte erótica. Logicamente, tem uma cena ou outra aqui, mas é bem pontuada. E no caso das erogês, pelo que eu sei, porque eu não joguei, não cheguei a jogar. A história é a história em si. Só que erogê é um light novel. Um light novel é um tipo, um monte de texto. Onde você vai interagindo com o texto, interagindo com certas escolhas e seguindo na história. Nos casos de Fat Stay Night, tem três fins. Ou três ou quatro fins, essa vertente. São tipo aqueles jogos que tem múltiplos fins. O primeiro fim é o Fat Stay Clássico, Fat Stay Night Clássico. O segundo fim é o Fat Stay Unlimited Blade Works, que eu particularmente acho bem interessante. E tem o terceiro fim, que é esse aqui, o Heaven's Feel. Que é, digamos, o pior deles. É o fim mais dark, é o fim mais pesado. É onde tudo dá errado. Ou ao mesmo... eu não sei o fim, eu não terminei o filme ainda. Eu vi os dois primeiros, eu não cheguei a ver o terceiro. Mas eu acho que... eu não vi o desfecho, né? Eu não sei qual é o desfecho, mas... É tipo aquele lugar mais... mais melancólico. Mais melancólico, não. Mais trevas mesmo. Mais um negócio pesado. É onde toda a carga infeliz de Fat Stay se focaliza. Embora Fat Stay seja um drama heróico, trágico, heróico, né? De uma grande novela heróica. Pode ser um épico heróico, pode ser assim. Em geral, eu particularmente gosto da franquia. Gosto muito do clássico, né? Do núcleo fechado, que é a... Enfim, a espinha dorsal do negócio que é o Fat Stay. Também gosto do Fate Zero. Tem alguns Fates ali circundantes. Tipo a Apócrifa. E até o Fate... Da Nero, que eu não vou lembrar agora. É o Extra. Fate Extra. Fate Extra e Apócrifa são mais ou menos. Grande Order, meio forçado. Na verdade, é bem forçado o Grande Order. Tem algumas coisas no Grande Order que são interessantes. Talvez seja mais interessante no jogo, né? Porque é uma franquia de jogo também. Tem também... O Fate Zero, particularmente, gosto bastante. Tem muito hater em Fate Stay Night, porque as pessoas são estranhas. A mesma coisa que tem hater em Monogatari, porque é estranha. Tem hater em Berserker por causa da animação. Em Fate Stay também tem muito hater. E eu acho que a história é bem contada. Eu acho que é bem coeso. Nos animes, em geral. Todos eles. Todos eles. Eu gosto do Unlimited Blade Worker. Eu gosto do clássico do 2016, se eu não me engano, que é o Fate clássico. Eu gosto dessa linha agora de filmes, que é o Fate Heaven's Feel. Eu gosto do Zero. Eu gosto do Apócrifa, embora eu tenha umas críticas quanto ao Apócrifa. Eu gosto muito do Zeppelin, que é a história do... Do... Do Merói. Do Merói. É o Merói. O El Merói Nissei. Que é o cara que é um protagonista... Um dos... Um dos coadjuvantes protagonistas. Um dos personagens secundários, ou... Que estão ali na Guerra do Santo Graal no Fate Zero. Eu gosto bastante da história de aprofundamento e maturidade dele, que é o Fate. É o Merói Nissei. É o Merói Nissei. Que até fiz review aqui já. Enfim. Eu gosto do universo que a Taipemun fez. O universo Taipemun. Incluindo, logicamente, Karanoke Yokai, que eu acho incrível. Tem em todos os filmes aqui no canal. E eu acho legal Tsukime, só que o anime é uma bosta. Tsukime é uma anima uma bosta mesmo. Talvez tenha uma nova versão. Mas o que é anterior é bem fraquinho. É bem fraquinho, mas eu gosto da atmosfera. Eu não acho o anime completamente descartável. Mas é fraco. Já no caso de Karanoke Yokai e Fate em geral, tem os altos e baixos. Pode dizer assim. Como a gente brincava, pelo menos o cara do Eternal, o Fonso Verbrinco Zero. Ele fala, é um limited blade works. Na verdade é um limited gauged works. Ou finança infinita. Porque tem muito dinheiro na Ofotable. E as adaptações tinham renda. Elas tinham animação. As lutas eram interessantíssimas. A qualidade do negócio. A fluição do negócio. A arte do negócio. A perspectiva atmosférica. Tudo em Fate Stay tinha um orçamento alto. Tanto Fate Zero, quanto o Fate Stay, um limited blade works. Quanto os Fates em geral. Ele tem uma animação com uma boa qualidade. Na Ofotable, geralmente. Daí muda de vez em quando é de estúdio também. Varia. Mas geralmente é uma franquia esteticamente bem feita. Pode dizer assim. Aí você reclama do história. Reclama disso. Reclama daquilo. O Otaku reclama de tudo. Esquece. O Otaku é chato pra cacete. Eu também sou, mas eu não fico reclamando de maneira enfática. Eu reclamo, mas eu respeito, pelo menos. Ou eu falo, ó, eu não gosto disso. É a minha opinião. Mas, enfim. Vamos em frente. E voltando agora. Essa review vai ficar um pouco longa. Eu já estou divagando um pouco. Mas... E Fate Heaven's Feel? O que é, então? Fate Heaven's Feel é o fim da Sakura. Da Sakura. O Fate Normal é o fim da Saber. O Fate Unlimited Blade Works é o fim da Tosaka. A Rin Tosaka. E o Fate Raven's Feel é o fim da Sakura. A Sakura é a irmã da Tosaka. A irmã... Não é gêmea. Eu acho que não é gêmea. A irmã mais nova dela. E ela foi adotada pela família dos... Matoi. Por que ela foi adotada pela família dos Matoi? Porque os Matoi tem uma linhagem de mago em decadência. O poder mágico dele está esvaindo. O avô dos Matoi tinha um filho. E esse filho lutou no Fate Zero, se não me engano. Ele foi morto, logicamente. Morreu, né? Mas... Esse cara já tinha um poder mágico. A linhagem de mágica deles, a linhagem familiar estava entrando em decadência. E o neto dele, que é o Shinji. Não tem círculo mágico. O Shinji é um mago abortado. Ele é um aborto de mago. E os Matoi adotam, fazendo um contrato estranho ali com a família da Tosaka. Que são os Tosaka. Tosaka-arin. A família da Darin, né? A família Darin. Acho que são... Eu não lembro o nome da família dela. É realmente Tosaka. Mas deve ser. Então, a família da Darin tinha uma filha ali que eles acabam cedendo por uma dívida. Eu não lembro ao certo. Mostra isso no Fate... Eu não sei qual deles. Eu acho que, se eu não me engano, no Limited Blade Warriors tem mais ênfase nisso. Que é quando a Sakura é adotada. Mas, de fato, ela muda de família. Embora ela saiba que ela é a irmã da Darin. Da Tosaka. Mas ela tem outro nome. Agora ela é Matoi. 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 Vou ver aqui. Matoi. Matoi o Sakura. Tava falando errado. Foi mal. Eu sou meio idiota. E voltando. Então, tem todo esse esquema. Vou passar as imagens do filme que tem bastante. Vocês não ficam entediados enquanto eu falo. Tem todo esse esquema. Também eu falo um pouco da estética do filme. Tem todo esse esquema da família da Sakura. Que são os Matoi. 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 Matoi o Sakura. Que são uma magia decadente. A magia deles é uma magia extremamente nociva. É uma magia que lida com insetos. E é meio que necromancer também. É um tipo necromancer necro... Necrovermes. É vermes e insetos. E coisas nojentas e escusas. E a Sakura é agora a herdeira da família. Porque tem que manter o renome da dinastia. E ela é treinada na família e na magia deles. E ela aprende. E o treinamento dela é extremamente brutal. É traumatizante. Ela é penetrada. Abusada. Pelo processo de treinamento. Assim, é repulsivo o treinamento dos Matoi. E a Sakura sofre esse treinamento. Ela é totalmente... Ela tem uma personalidade muito, mas muito resistente. Porque o que ela passou, cara... O que a Sakura passou é o inferno em vida. E ela é muito resiliente. Aí eu não sei nem o que expressar. Porque eu tenho um respeito enorme pela Sakura. E ela é um personagem extremamente apagado na história. Ela só tem destaque no Raven's Field. Mas enfim... O arco do Raven's Field, ao contrário dos outros Fetis Days, é o arco onde está tudo errado. Onde o receptáculo do Santo Graal, ele não é mais no homúnculo que seria a Ilia. Que é exatamente o que está na imagem. A Ilia, normalmente, é o receptáculo do Santo Graal. Que nem a mãe dela foi. Que ela é um homúnculo feito para ser o receptáculo do Santo Graal. Para acumular magia. Para despertar o Santo Graal e receber o desejo. No Zero, descobrimos que o Santo Graal é corrupto. Que ele é totalmente decadente. E por isso que o... 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 Nossa, eu esqueci o nome do protagonista. O par do Shirou. O... O par do Shirou Emiya. Que é o Kiritsugo. Ele pede para a Saber destruir o Graal. E a Saber não entendeu. A Saber não tinha entendido. Porque o Graal, ele estava extremamente corrompido. A corrupção do Graal, eu não me lembro como aconteceu. Mas na guerra de Fuyuki. Acho que é Fuyuki o nome da cidade, né? Ele já estava corrompido. Foi 100 anos depois da guerra anterior. E essa guerra. Que é a guerra do Shirou. É 10 anos depois da guerra anterior. Por quê? Porque o Graal está corrompido. Não era para ter uma guerra nova. Era para demorar muito mais tempo para ter uma outra guerra do Graal. Só que como o Graal não foi efetivado o pedido. E a energia dele não foi dispersada. Ela retomou-se. E refetivou a guerra do Graal 10 anos depois. Que foi um efeito colateral da ação do Kiritsugo. Em relação a destruir o Graal. Tentar destruir o Graal. E fazer toda a catástrofe que ele fez. Ele destruiu a cidade. Ele matou sem querer. Por tabela, né? Umas 200 pessoas. Destruiu a cidade. Incluindo os pais, se eu não me engano, do Shirou. E ele adotou o Shirou. E cuidou do Shirou. E tal. Tem todo o plot lá do Shirou. Com o Kiritsugo. A infância dele. O Shirou. Ele é um protótipo de herói. Ele é um herói em vida. E o Shirou. A gente sabe já. Nessa altura do camarada. Todo mundo sabe que o Shirou vira um herói de fato. Ele é o Archer. O Archer é o Shirou adulto. Ele é um guerreiro trans... Como é que é o nome? Ele faz migração temporal. Ele viaja no espaço. É transespacial. É um guerreiro trans espaço temporal. Ele é um guerreiro que... Ele é um herói de temporalidade. Ele vai no medieval. Vai no Hitler. Ele é um consertador. Ele trabalha para a torre do relógio. Ele arruma a história. Ele é um cara que interfere na temporalidade do cenário. Consertando os grandes problemas humanos. Esse é o Archer. Na história humana. Ele é um herói trágico. Ele fracassa miseravelmente. O arco do Shirou com o Archer. É extremamente interessante. É incrível. É uma história muito... Assim... Íntima. E também conceitual. Porque trabalha todo o peso dele. De tentar arrumar a história. E fracassar. É incrível. Fate Stay Night tem muitos elementos diversos. Que engrandecem a obra. Eu adoro Fate Stay. Vocês veem que eu sou meio fanboy até. Porque eu gosto da Type Moon em geral. Mas Fate Stay e Kara no Keokai. Assim... Amam mesmo. Então. Voltando para Raven's Field. Em Raven's Field. O Shirou. Ele está no arco de... Novamente. De invocar a Saber. Sem querer. Ele morre. Tem todo um aceleramento ali. Ele morre para o Lancer. E a Tulsaka revive ele com a pedra dela. Porque tem uma energia acumulada absurda. Que é tipo... Ela acumulou magia naquela pedra por anos e anos. É uma pedra que tem um nível de magia tão absurdo. Que ela chega quase... Quase não. A reviveu o Shirou. Ela faz uma ressurreição dele. Quando ele está à beira da morte. Esvaindo em sangue. Porque o Lancer... Porque ele viu o Lancer lutando contra o Archer no pátio da escola. Aí o Lancer foi lá. E caçou ele. E matou ele. O Lancer, ele é o servo do Kirei. E o Kirei, ele é o vilão. Master. De Fate Stay. De Fate em geral. E o Kirei é um puta de um personagem. Mas ele aqui não tem grande destaque. Ele teve o primeiro servo dele. Que era o Girmish. E nessa guerra ele entra de novo como mestre. Só que com o Lancer. Como o servo dele. E nessa guerra aqui. Tem todo aquele esquema. O assassino. O assassin. Que é o Sousaki Kogiro. Ele ainda é um servo. Que é da Castor. A Castor que invoca um servo. Que é completamente bizarro. No sentido de ela não ser uma mestra. Mas ela força-se como mestra. E ela tem um mestre próprio. Que é o cara que eu não vou lembrar o nome. Que é o tio do Issei. O Issei é o melhor amigo do Shirou. Que é o cara que é colegial. Que é do conselho estudantil. E nisso. O mestre dela. Que é esse cara que eu não vou lembrar o nome. Que é um grande artista marcial. Que é o mestre da Castor. E a Castor é o mestre do Assassin. Eles tem lá os objetivos do templo budista. Onde eles moram. Que é um templo importante. Que eles sugam a energia vital das pessoas. E jogam naquele lugar. Para alimentar a Castor. Mas eles não chegam a matar as pessoas. Já no caso do Lancer. Ele também não é muito de matar as pessoas. Porque eu queria também dar energia mágica para ele. No caso da família dos Matou. O Shinji não tem poder mágico. Mas ele é o herdeiro da família. A Sakura invoca a Raider. A Raider. Que é a... Qual o nome? Ela é Medusa. A Medusa. Que é a Raider. Que ela... Raider é... Eu não sei nem o que você está falando. Para não ser um certo. Mas a Raider é a Medusa. Então a Sakura é a mestra da Medusa. A Iria é a mestra do Berserker. A Tousaka é a mestra do Archer. E o nosso Shirou é o mestre da Saber. Esse é o panorama de servos e de mestres. No caso dos Matou. O Shinji é simplesmente um cara que tem um livro ali de comando. Para ele comandar a Raider. No lugar da Sakura. Mas a Sakura é realmente a mestra que fornece energia mágica. Que fornece a sustentação. E está de fato na guerra. Para a Raider. A Raider. Ou a Medusa. Não sei se estou falando certo a pronúncia dela. Ela é... Ela é humilhada nos dois Fat Stays. Nos anteriores. Ela não necessariamente humilhada. No primeiro Fat Stays ela dá combate. No segundo ela é descartada. Assim é... Ela leva um coro. Mas ela é muito forte. Mas ela leva um coro. Porque enfim. Narrativa. Ênfase de narrativa. Ênfase de autor. Já no Fat Stays Heaven's Feel. É onde ela engrandece. Eu sei que ela é a protagonista de Servos aqui. Porque a Saber é corrompida e tal depois. Mas voltando. Está um pouco devagada essa... Essa... Enfim. Esse FD aqui, né? Foi mal. Perdão por isso. Estou narrando demais. Porque eu gosto muito. Mas enfim. Voltando. Então. Os matou. Aí o Shinji perde o livro mágico de controle da Raider. E a Raider volta ao controle da Sakura. E a Sakura usa a Raider para proteger o Shiro. Porque ela ama o Shiro. E nisso também. Ela passa um ano e meio junto ao lado do Shiro. Porque o Shiro perde o Kiritsugu. O Kiritsugu morrendo. Porque o Kiritsugu tem uma saúde frágil. Ele se arrebentou todo como mago. Ele morre. E o Shiro, ele vai vivendo a vida colegial dele. Sozinho. Ele acaba quebrando o braço. Machucando o braço. Por causa que ele trabalha. Faz os bicos. E ele sai do clube de arquearia. Quando ele sai do clube de arquearia. O Shinji, que também era um senpai. Acho que era... Não era um senpai. Era um... Do mesmo ano, né? Que era do mesmo ano dele. Ou talvez até um kohai dele. Fica irritado. Porque o Shiro, ele era tipo... Um mestre da arquearia. Arquearia japonesa. Ele é muito bom. Hábil pra caramba no arco e flecha. Ele abandonou o clube. E o clube meio que deu uma desmontada. O Shinji ficou traído. Ficou com rancor. Ficou com raiva. E ao mesmo tempo que o Shinji tem... Um puta de um problema familiar. Por ser um mago abortado. Por ser um nada. Ele outrata a Sakura. Ele estupra a Sakura. Ele rebenta com a Sakura. A Sakura é um personagem extremamente... Zoado, assim. No sentido de triste mesmo, né? Foda o que fazem com ela. Eu tenho muita dó dela. E no caso da Iria. Nesse filme, ela é mais a filha do Kiritsugu. Que tem como irmão o Shirou. Entre aspas, irmão, né? Porque o Shirou não é a filha do Kiritsugu. Mas foi criado por ele. E ela controla o servo mais forte de todos. Que é o Berserker. Que no fim das contas. Dentre esses sete servos clássicos do Fetsen Knight. Eu considero o Berserker o mais forte. O que ele faz no Limited Blade War. Que mostrava o quanto ele é forte. Ele só perdeu pro Giga Mesh. Que é o segundo servo mais forte. Por, assim... É... Um ápice. Ele não tava no máximo potencial dele. Mas o Berserker, no máximo potencial dele. Eu acho que foi o mais poderoso. Aí tem a Saber. Que é, assim... O ápice do ataque. A Raider é o ápice da agilidade. E aí o meio termo ali é o assassino. Que é o Kojiro. Ou talvez o assassino que... Eu já falo do assassino desse Feit. Que é o assassino invocado pelo Matou. Pelo Vodos Matou. Que vira um mestre também. Nessa versão. Em vez da Sakura, né? Ele e Sakura viram mestres competindo. O que é um pouco estranho. Na verdade eu não entendi muito a lógica disso. Mas, enfim... Dentre os Servos... É... O Giri Mesh é apelão pra cacete. O Archer, ele é... O poder mais sublime. Mais lindo que eu conheço. Eu adoro o poder do Archer. Que é, no caso, a do Shirou. Eu amo aquele poder. E tem os Servos, mais ou menos, que são extremamente combativos. Como a Caster. E como o Lancer também. Que não são subestimáveis. E até mesmo a Raider. É muito respeitável. Só que... Ela foi muito subestimada nas outras adaptações. Nessa ela engrandece um pouco. E depois que... Enfim... Eu tô divagando bastante, né? Eu sei. Perdão. Desculpa se eu tô entediando vocês. Mas eu sou muito fã-boy. Perdão. Mas voltando. Agora, voltando pro Matou. E o Matou, ele invoca o... O vô dos Matou. Esse velho decadente, decrépito. Que tá à beira da morte. Que não tem um discípulo. E que vira um mestre nesse combate. Ele invoca um dos Servos também. Através do Santo Graal. Ele invoca um assassino verdadeiro. E por que ele pode invocar um assassino verdadeiro? Esse é o pulo do gato. Porque a Caster é uma mestra falsa. A Caster, ela não é um ser... Ela é maga e tal. Mas ela não é um ser humano. Ela foi um herói invocado. Ela já é um herói invocado. Então ele invoca. Suplantando e superando o assassino dela. E literalmente o assassino dele. Do Matou. Do velhão. Nasce do Sasaki Kogiro. Ele mata o Sasaki Kogiro. Que é abortado. Que era um servo artificial. Como vocês estão vendo na imagem. E nasce. E esse assassino é o assassino clássico. Que são os miwa. A guilda de assassinos de mil assassinos. Que não tem rosto. Tanto que ele muda de personalidade no meio do anime. Ele é tipo se fosse mil assassinos. Que tem a mesma personalidade. Que não tem identidade. Que era a guilda de assassinos clássicas. Ali da Arábia. Mesopotâmia. Algum lugar ali. É um herói muito... É histórico. Um herói muito histórico. Todos os heróis são históricos. Na verdade. Mas esse também é. E esse assassino ele brota. E ele vira o servo do Matou. Do velho Matou. Do veterano. Da família. E aí tem o detalhe do porquê Heaven's Feel. É a decadência. Nesse Heaven's Feel. O receptáculo é a Sakura. A Sakura é o receptáculo pro... Se eu não me engano. Tô quase certeza disso. Ela é o receptáculo pro Santo Graal. E não a Iria. E esse receptáculo ele. Ele dá um bug. É um bug muito estranho. Na magia dela. Ou na entidade viva da Sakura. E ele cria uma sombra. E essa sombra eu não lembro o nome que arinda pra ela. Mas ela é uma sombra tipo... Um colapso do espaço-tempo. Ela... A sombra é como se fosse um alter ego da Sakura. E essa sombra. Ela tem a propriedade e o poder do cálice. E além de ter a propriedade e o poder do cálice. Ela manifesta o poder de corromper. De efetivar a maldade do cálice. Naquilo que ela consegue tocar. Naquilo que o cálice toca. Por isso que ele corrompe os heróis que ele toca. Se o herói é purificado. Que nem a Saber. Que é um herói mais puritano. Ele é naturalmente corrompido por esse cálice. E aí o que você pode entender disso? Você pode entender que a Sakura. Em todo esse conflito. Vou cortar as imagens aqui. Vou passar algumas imagens na mão pra vocês. Que tem algumas sobrando. Em todo esse conflito da Sakura. Em relação a... A personalidade dela. Ela está em uma cisão de personalidade. Ela foi afetada pela maldade do cálice. Ela foi dominada. Ela criou um alter ego. Sakura ou alter ego. Sakura é uma alter Sakura. Uma black Sakura. Alguma coisa do gênero. Ela cindiu a personalidade dela. E essa personalidade ela está sendo... Lentamente ela está se tornando a preponderante. Dominando a Sakura como um todo. A Sakura está sendo substituída pelo cálice. Substituída pela sombra. A sombra está se tornando a original. E o receptáculo está se tornando o cálice. E o cálice é a sombra em um ego. O cálice está ganhando um ego. É isso que está acontecendo em Fate Stay Ravensville. O cálice está ganhando uma vida. Ele está se tornando um ser humano. Ele está ganhando uma consciência. E ele é a maldade plena. E é o poder pleno. Que invocou todos os servos e tal. Essa proteção contra projéteis do Lancer é moledal. Ele não pode ser atingido por flechas. E o assassino tem proteção contra o vento. Ele não pode ser danificado por vento. É bem legal. Esse assassino em específico tem um rogo dele. Que é a habilidade última dele. Que é muito delicada. Ele tem que tocar no coração alheio. Para ele roubar o coração. Porque ele é um ladrão. Um assassino. E aí ele consegue matar o Lancer. A batalha dele com o Lancer é... O Lancer é tão humilhado nesse Revencio. É que o Lancer chega e fala... Cara... Pior bosta da minha vida. Pior batalha da minha vida. Que humilhação. Ele foi jogar ele no chão. A humilhação do Lancer nesse combate foi surreal. Ele é hábil. Ele é poderoso. Ele é muito superior em combate ao assassino. Só que o assassino é muito ágil. Ele só não é mais ágil que a Ryder. Mas ele levou um pau. Mas ele levou um pau feio nessa versão. Nossa, ele levou um pau feio. Deu até dó. E a Caster nem se fala. A Caster foi humilhada. Ela viu o mestre dela. Que eu não lembro o nome agora. Que é o tio do Issei. Sendo aniquetado por um assassino que saiu do Sasaki Kojiro. O assassino falso. Rebentou com o mestre dela. E depois só foi lá e... Em dois golpes. Matou ela degolada. Assim, a Caster foi triste. Eu gosto da Caster. Eu acho legal. Ela é a... Eu não lembro o nome dela. De bruxa dela. Mas ela é uma bruxa mó legal. Ela é mó poderosa. Ela é gentil e tal. Embora ela seja meio... Ela se ferrou na vida dela. Foi legal, né? Eu gosto dela como personagem. E esse matou aqui. Ele invocou o assassino e tal. O Archer aqui não tem muito... No caso, o Archer Shiro não tem muito destaque. O Gugamesh também não tem muito destaque. O Gugamesh, eu falo dele no segundo filme. Ele chegou a lutar, né? Porque estão no meio da batalha. Uma batalha de servos e mestres. Contra a batalha de servos e mestres. Aí vão enfrentar o Matou. Veterano. O cara dos insetos. Dos vermes. Que tá, por acaso, com a Caster. Que foi morta pelo assassino dele. Ele consegue controlar o corpo dela. Com magia Necromancer. Magia dele que ele domina. E ele luta contra a Tousaku Shiro. É uma luta... De boas, assim. Eles provavelmente vão ter um puta de um problema. Pra ganhar essa luta. Porque a Caster é muito forte. O que ela faz aqui é ignorante. Só que eles sofrem interferência da Sombra. Da Sombra da Sakura. E nisso, a Sombra da Sakura dá um empate ali. Ele perde a Caster, né? O Matou perde a Caster. O Matou, o Veterano perde a Caster. E dá um impasse. O Shiro entra em contato com a Sombra e tal. Ele tem um vislumbre ali de... Não sei o certo que ele tem. Mas ele entra na maldade do Cálice Sagrado. Quando ele entra em contato com a Sombra. Mas ele não é corrompido. E isso é fundamental. E o Archer aqui. Ele só vai ter destaque mais pra frente. O Kirei, ele tá meio de secundário nessa Ravensville também. Então ele fica meio que de suporte. Porque ele não é mais o vilão da vez. O vilão agora é a Sakura. A Sakura tem tudo. A saga dela de... Sofrimento em relação aos Matou. Em sofrimento em relação ao Shinji. Que é o irmão... Enfim, irmão parcial dela. Que é um desgraçado. Que é um ressentido com o Shiro. Que é um cara desgraçado mesmo. Em plena instância. Ele realmente é um... Repulsivo. E a Sakura e o afeto dela pelo Shiro. Porque ela ama o Shiro de fato. Ela tem uma paixão adolescente. Que vai desenvolvendo pelo Shiro. Ela pede pra Saber cuidar do Shiro. A Saber luta contra o assassino. Fracassa. Ela é corrompida pelo Cálice nessa luta. A Sombra Negra consegue dominar ela. E ela se torna a Dark Saber. Que é o lado egóico. O lado negativo. O lado egoísta da Saber. E a Saber é uma personagem bem egoísta. Ela é um rei. Ela tem toda uma pompa decadente. Mas ela é um personagem extremamente egoísta. E o Shiro sendo salvo pela Ryder. Que foi mandada pela Sakura. Pra que a Sakura mande a Ryder cuidar do Shiro. Ela dá um pau no assassino. A batalha é lindíssima. Ela dá um couro no assassino. Que é esse assassino que é rápido pra cacete. Mas ela é muito mais rápida. Então em batalha de agilidade. Não de força bruta ou técnica. Ela humilha ele. É muito bonita essa batalha. Eu adoro essa batalha. Depois tem outras batalhas com a Ryder. Que é assim. Do queixo cair. Porque ela é muito legal. As batalhas delas são muito rápidas. E é muito legal ela lutando. É muito legal. E aqui a Sombra da Sakura. Que o Shiro acaba encontrando. Mas a Sombra tinha levado embora a Saber. E ele perde a capacidade de ser mestre. Porque a Saber perde o contrato com ele. Ele vira um mago normal aqui. Ele perde completamente o laço e o vínculo com a Saber. E aqui tem a Tulsaka. Vendo a zona de treinamento da irmã dela. Da Sakura. É tipo... É horrível o treinamento dos Matou. É horrível. E por tabela tem a Iria. Que é meio coadjuvante também nesse Fate Heavens Film. Ela tá comandando o Berserker. E a ambição dela é meio estranha. Mas aí mostra, por fim, acabando o filme. A Dark Saber. A Dark Rearthur. Ou Arturia. E a queda da Saber. Mas... É assim. E a volta do Shiro pra casa. E acaba o primeiro filme aqui. Ele sendo recepcionado pela Sakura. Que é apaixonada por ele. Tá morando com ele. Ajuda ele e tal. Ele protege ela do jeito que ele pode. Embora ele seja meio fraco e impotente. Em relação ao quanto ele pode interferir na vida dela. E ela tem umas dependências terríveis. Com a família dela. O Shiro é um herói fracassado. Ele é um herói meio que... Desde sempre. Desde a... Ele é a utopia do herói. Ele é aquele que deveria ser um herói. E fracassa miseravelmente ao ser um herói. E... É muito triste a jornada dele. Quando ele vira Archer também. Quando ele vira um espírito heróico. Ou antes dele morrer. Porque ele ainda era o Shiro de cabelo branco. Pra fazer as missões. Ele é um herói trágico mesmo. E eu adoro ele. Eu adoro o Shiro. Eu adoro a filosofia dele. Eu adoro a moral que ele carrega e tal. Mas ele é ingênuo. Mas ele é bem legal. Enfim. Pet Stay Heaven's Feel é isso. É a narrativa da história da Sakura. Sendo maculada. Corrompida pelo cálice sagrado. Ela corrompendo os servos. A briga do matou o velhão. Tentando virar o... Último mestre vivo. E matando... Por exemplo. O Lancer. E matando a Caster. E depois... A corrupção do cálice que pega a Saber. E depois tem outras tretas ali com o Kirei. Com o Gigamesh. Com a Sakura de novo. O Shinji querendo... Shinji não. Inger o tosquinho. O Shinji fica meio piscanteio. Mas ele fazendo maldade com a Sakura. E o Shiro querendo resgatar a Sakura. Abraçar ela. Proteger ela. E sofrendo um monte. E ela sabendo que está sendo corrompida. A Sakura sabe que está sendo corrompida pelo cálice. Ela percebe. E tem as partes sexuais. Relativo a... Os estímulos que a magia dos Matou causa. Sexualmente falando. A Sakura sempre foi... A libido dela é muito maior do que o normal. O Shinji amplifica isso. Ele droga ela. E tem a ver também com o cálice. Com a corrupção dela. Aí a sexualidade dela vai no ápice. Então tem toda uma sedução. Uma coisa que vai mais para os outros filmes. Mas Fate Stay. Heaven's Feel. Falando do filme em si. Estrutura narrativa é linda. A direção é linda. Vocês viram as imagens. O filme é bonito. O filme é bem feito. O filme é redondo. Ele conta a história. Ele mostra os personagens. Mostra a tragédia dos servos. Acelera onde tem que acelerar. Diminui a velocidade onde tem que diminuir. Apresenta as lutas. As lutas são lindas. A Saber levando um pau do Berserker. O Shiro se sacrificando. Porque o Shiro é suicida mesmo. Sempre foi sacrificar pela Saber. Depois tem uma luta do Berserker contra a Dark Saber no segundo filme. Que é sublime. Sublime. Fenomenal. Tem também a luta do Archer que vai ter depois. Que vai ser ótima. E depois a Rider logicamente. Então em combate. Em conflito de plot. Dos conflitos políticos entre a igreja. No caso as ambições de cada protagonista. Ou cada mago governante. Que deseja controlar o Graal. Por motivos aleatórios. A guerra é um pouco forçada em si. Porque os mestres são escolhidos pelo Graal. Ou seja, você é obrigado a virar um mago combatente. Quando você vira um mestre. Você é obrigado a invocar um servo. Você pode desistir na verdade. Você pode desistir. Ah não quero mais. E passa para outro. Você pode desistir de ser mestre. Tem uns esquemas ali que a igreja faz a gerência. Eu não lembro os detalhes. Mas tem sim. A igreja tem todo um plano de diplomacia. De mediação. Ela faz a mediação na Guerra do Graal. Então ela vai lá ver quem são os mestres. Se os mestres perderem os servos. Eles podem ser protegidos. Um servo sem mestre. Ele vai gradativamente perdendo a sua magia. A fonte de mana. E vai desintegrando até desaparecer. Mas ele pode fazer contrato com outros mestres. Então tem todos os esquemas intrincados na Guerra do Santo Graal. E tem todos os plotes trágicos. A filosofia pesadíssima. Principalmente em Fate Zero. Que tem ali o Alexander. A filosofia de governante. Cada servo e cada mestre tem uma personalidade. Uma grandiosidade. Um aprofundamento nas suas características e peculiaridades. É interessante. A Tulsar que é bem legal. Ela é de Sundaray. Mas ela é bem legal. A Iria é triste. Porque o pai dela morreu. A mãe dela morreu. Ela é órfã. Ela é herdeira da família. Mas ela é um homúnculo. E ela só se ferra nos outros Fate Stays. No Fate... No Limited Blade Works. Nossa mãe de céu. A Iria só se fode. É muita dó dela lá. E daí você vê toda a epicidade das batalhas. A epicidade das filosofias. Introspectivas dos conflitos humanos. Enfim. Eu gosto de Fate Stays. Deu perceber que eu gosto de Fate Stays. E essa que foi a review. Do primeiro filme de Fate Stays. Ficou mais longo do que eu queria. Perdão. Ficou mais narrativo do que eu queria. Também. Perdão. Queria que fosse um pouco mais filosófico. Mas eu não peguei nenhum tema central para debater. Eu falei mais de maneira panorâmica do negócio. Espero que não tenha ficado insuportável. E a próxima ponta da trilha de volta é ser Berserker. Agora vocês já sabem que são os seus três animes. Vai virar uma piramidezinha. Três Berserkers. Três Monogatars. Três Fate Stays. Evans Phil no caso. Então. E Kizumona Gatari no caso do Monogatari. Então esse aqui é o meu plano. E eu vou fazer o debate depois dos três. Dos nove reviews. Dos todos os filmes. Das três franquias. Vou fazer as interconexões entre uma obra e outra. E dá muita interconexão. Tanto em Berserker com Kizumona Gatari. Tanto em Kizumona Gatari com Fate Stay. Tanto em protagonismo. Quanto em história. Quanto em reino mágico. Quanto em reino mágico. No sentido de energias. Como o cenário se manifesta. Enfim. Os poderes do submundo. Pode dizer assim. Nos três cenários. São três franquias extremamente interessantes. Três filmes extremamente interessantes. De cada franquia. Nove filmes extremamente interessantes. Que contam uma história legal. Sem ser fanboy de novo. Mas eu respeito muito esses três filmes. Esses nove filmes em geral. Essas três franquias. De filmes. E por isso que eu queria fazer uma triangulação. Que desse uma pirâmide. Para fazer um negócio bacana. E eu planejei isso. Não a review aqui. Porque é orgânica. Mas eu planejei fazer desse jeito. Então foi isso. Esse foi a review do Fate Stay Night. Falando um pouco dos personagens. Falando um pouco das características dos mestres. Vai ter o segundo filme. Vai aprofundar. Na verdade é uma franquia. Então eu acabo falando muito dos outros Fate Stays. Também das outras linhas. De outros finais. Que são as outras pontas da franquia. É como eu falei no começo do vídeo. Um pouco de Fate Stay Night. Um pouco de Fate Stay Limited Blade Works. Um pouco de Fate Zero. Tudo se conecta. Tudo é uma grande saga. Tem uma amplitude muito grande. Você percebe essa amplitude. Principalmente no Fate Grand Order. Que joga para a termosfera. A franquia. E joga tudo para o ar. E faz um puta de um multiverso bizarro. Que junta com o Kara no Kyokai. Que junta com o Tsukihime. Que vira tudo um multiverso mesmo. Eu não domino esse multiverso. De maneira alguma. Mas eu sou muito fã do multiverso. Claramente. Tem adaptações melhores e piores. Tem um monte de hater. Eu adoro. Eu nem converso com um hater. Não vou discutir. Hater é hater. Não adianta. Olha um filme desse. Olha esse filme. Veja esse filme. Analisa a condução. A atmosfera. O desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento dos conflitos. A apresentação. Entendeu? As batalhas. A animação. A trilha sonora é fenomenal. Sempre foi. Em Fate Stay. Em todos os fates. São boas trilha sonoras. Tem ótimas trilha sonoras. Entendeu? Hater. Por que eu vou conversar com o hater? Entendeu? Bobeira. Mas não. É isso. E tamo aí. Então. Segundo review de Fate Stay. Ou no caso. Daqui. Bom tempo. Porque vai ter Berserker e Kiss. Do Monogatari antes. Perdeu por estender ainda mais o vídeo. Eu tinha que desabafar um pouco. Aqui no fim. Uma baita obra. Um baita filme. Recomendo mesmo. Recomendo a franquia inteira. Recomendo. Toda franquia mesmo. É Tsukime até também. É o cara no koukai. Com certeza. Absoluta. Vejam os vídeos. Se quiserem ver do cara no koukai. Vejam os filmes. É muito bom. E as expansões do universo. Respeito também. Até as Carnival Fantasme. Que são divertidas. Ou as Shibi. Ou as finhas. As puxadinhas. Para você ganhar dinheiro na franquia. Respeito também. Ah. E o Iria. O Iria. A Iria. Quando ela vira garota mágica. É muito bom. A garota mágica. A Iria. Em três temporadas. É bom aquilo lá. É bom no sentido de. É simples. É forçado. É meio besta. É. Mas. As lutas e a animação são boas. É. É isso. Acabei por aqui. Perdão por me estender mais. E mais. E mais. E mais. E mais. Falou pessoal. Esse foi o review. E depois tem um artigo. Falows.